Como sempre, eu sempre utilizo materiais recicláveis, eu vou utilizar essas ripas aqui do pallet, isso aqui é um pallet descartável, para fazer os cachepôs, vamos lá. Vamos lá. Para se ter uma furação igual nas madeirinhas cortadas, eu estou usando aqui um metalon de dois por dois, onde eu fiz três furos, o primeiro furo aqui é onde vai a broca, aqui tem um prego limitador e aqui um para fixar, então ele seria assim, eu vou fixar na madeira ali, e aí verá como é. Aqui vai o prego limitador, está pronto o gabarito. Aqui vai o prego limitador, está pronto o gabarito, tá pronto o gabarito, tá pronto o gabarito. Aqui vai o prego limitador, tá pronto o gabarito, tá pronto o gabarito. Bom, agora eu vou fazer um cachepô para minha cataceto, que está aqui em uma garrafa pet. E aí, para o procedimento, vamos medir primeiro o tamanho da água, esse tamanho da água, aqui, como vai vir até aqui, é o suficiente. Agora eu vou fazer uma orelha. O arame que eu estou utilizado aqui é o arame que o pessoal de telefonia usa para fixar cabo. Achei uma quantidade boa aí. Estou utilizando ele, é bom porque ele não enferruja, é encapado. ACHeimense... ACHEIMEN EM E ACHEIMEN EM ACHEIMEN EM ACHEIMEN EM Agora é só montar ósul . . . Ah, é importante, como falei no vídeo, mas a broca que eu utilizei para fazer o fundo foi de 3 milímetros. Eu vou pregar o fundo, um pouco de cola, um preguinho, preguinho para garantir, né, porque provavelmente vai molhar, né, então mais sustenta. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora, ficou irregular, agora dá uma lixada, para ficar com aspecto mais bonito. Vamos lá. 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 Vamos lá.